Não chores meu irmão Não fique aí parado Do jeito que está Vem Cristo ao seu lado Sofrendo assim não pode O tal do adversário Clame o sangue de Jesus Clame o sangue de Jesus Dentro do santuário Dei glória o meu Jesus Dei glória o meu Jesus Mesmo assim cansado Com seu parto pesado Não deixe a sua cruz Pelo sangue do cordeiro Derramado lá na cruz Sendo judiado tanto O meu amado Jesus Eu lhes peço por favor Aceite os conselhos meus Siga os passos de Jesus Siga os passos de Jesus Para viver o meu Deus Daí glória o meu Jesus Daí glória o meu Jesus Mesmo assim cansado Com seu parto pesado Não deixe a sua cruz Daí glória o meu Jesus Daí glória o meu Jesus Mesmo assim cansado Com seu parto pesado Não deixe a sua cruz Daí glória o meu Jesus Daí glória o meu Jesus Mesmo assim cansado Com seu parto pesado Não deixe a sua cruz Não deixe a sua cruz Daí glória o meu Jesus Daí glória o meu Jesus Mesmo assim cansado Com seu parto pesado Não deixe a sua cruz Mesmo assim cansado Com seu parto pesado Não deixe a sua cruz Mesmo assim cansado Mesmo assim cansado Com seu parto pesado Não deixe a sua cruz Andando pela cidade Avistei um jovem Caído pelo chão Foi para ajudar A levar a mensagem da cruz Ele chorando me falou Levito as mãos, tire-me do chão Para mim conhecer a salvação E eu fiquei muito feliz Por ter levado esta palavra de luz Que é a mensagem da cruz E eu fiquei muito feliz Por ter levado esta palavra de luz Que é a mensagem da cruz E eu fiquei muito feliz Por ter levado esta palavra de luz Que é a mensagem da cruz Que é a mensagem da cruz Arquim Big eu fui Que é foco Que é a mensagem da cruz Coz Que é a mensagem da cruz Nam round De включência da rações Amém. 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 Liberdade, liberdade com Jesus Liberdade, liberdade, liberdade com Jesus Irmão, não consigo te entender Você diz que me ama, mas não tem amor Uma coisa eu vou te falar Eu não gosto, é da falsidade Mas Jesus nos traz a liberdade E por isso eu posso cantar Liberdade, liberdade Liberdade com Jesus Liberdade, liberdade Liberdade com Jesus Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade com Jesus Eu quero falar pra você de um amigo Amigo que está comigo em minha vida Este amigo transforma a tristeza em alegria Pois este amigo me guarda em meu caminhar Tenho um amigo, igual este amigo não há Me leva a vitória a alcançar Alcançar Tenho um amigo, amigo de todos os momentos Não me deixe sozinho Te amo demais, amiga Quero ter sempre este amigo do meu lado Este amigo, amigo de todos os momentos Este amigo enche a minha vida do seu espírito Mais forte que tudo ele é Pois o seu nome é Jesus de Nazaré Tenho um amigo, igual este amigo não há Me leva a vitória a alcançar Alcançar Tenho um amigo, amigo de todos os momentos Não me deixe sozinho Te amo demais, amiga Tenho um amigo, igual este amigo não há Me leva a vitória a alcançar Alcançar Tenho um amigo, amigo de todos os momentos Não me deixe sozinho Te amo demais, amiga Douce de Deus Te amo demais, amiga Amiga Tidã Se lö Mobil Amém. 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 A tempos atrás esteve aqui um simples homem de Nazaré, nos trazendo salvação, libertando oprimidos e ressuscitando os mortos, dando vista a séculos e dizendo, brevemente voltarei. Jesus ressuscitou, o túmulo vazio está. Jesus ressuscitou, o túmulo vazio está. Jesus ressuscitou, o túmulo vazio está. Prepara-te, amigo, para não ficar. Jesus está aqui para curar sua dor e todos os problemas ele vai resolver. É só nele confiar e a vitória certamente virá. Jesus ressuscitou, o túmulo vazio está. Jesus ressuscitou, o túmulo vazio está. Breve voltará, breve voltará. Prepara-te, amigo, para não ficar. Jesus ressuscitou, o túmulo vazio está. Bebe voltará, breve voltará. Prepara-te, amigo, para não ficar. Jesus ressuscitou, o túmulo vazio está. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto